Olá, eu sou a Carlina e estou aqui para vos apresentar a nova boneca da Concentra, a Luva Bela. A Luva Bela é como um bebê de verdade. Quanto mais meninos lhe deres, mais ela vai-te surpreender. Vamos ver o que é que vem no interior da caixa? Um manual de instruções, quatro acessórios interativos, um biberon, uma espeta, um pequeno brinquedo e uma colher. Para ligares a Luva Bela, precisas de quatro piras C, que são colocadas aqui nas costas. Pé do adulto para te ajudar. Nas costas têm dois botões. O botão ON-OFF, que é o do volume também. Para a boneca falar em português, tens de carregar no botão B. Uau, ela tem mesmo expressões de bebê! A Luva Bela tem cócegas! Mamãe, não é cóceguinha! Acho que ela já está com fome. É muito fácil dar-lhe pente. Só tenho que aproximar a colher à boca dela e ela tem que dizer A. A Luva Bela gosta muito de brincar e desejamos os animais. Vamos ouvir? Ovelha! Engaçado! Piu, piu! Peixainho! A Luva Bela, como um bebê de verdade, fica enriquecente às vezes. Então, nós podemos lhe fazer festas nas costas, fazer-lhe os cóceguinhas nos pês ou então dá-lhe a xuxa. Vamos brincar, papar, dormir. Mas como conseguiste a barriga? Papai? Vamos lá ver o que é que a mamãe está a dar. É bom, malango! Acho que está na hora disso para a cama. Ah, está bom. Toma a tua xuxinha. Não queres dormir? Olha, adormeceu. Agora que já está a dormir, vou metê-la na cama. Espero que tenhas gostado do meu vídeo. Se quiseres saber mais, vai ao site da Concentra ou então ao canal do YouTube. Adeus! analysts com os unterstützen. artet. E se inscreva no canal. Vamos lá, uh. Até a próxima! tchau, tchau. מה